Ô, amanhã eu pego lá, senhor Demorou, se você quiser ir é só ir, tio Gordão vai lá, os outros vai lá Bom dia, boa tarde Ai, ui, 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 ui Depois do enquadro Caraca, tio, os cara zoou o lacrão do Lula, mano O cara zoou o lacrão do Lula Mas cê é louco? Nem fudendo É nóis, André Cadê os caras? Foi direto, mano Caraca, eu vim sozinho, tio É o caminho que eu faço, né Vamo voltar pra casa, tomamos o enquadro Obrigado, polícia militar O cara reconheceu o tiozão, só pra cê ter ideia O cara reconheceu o tiozão, mano Putz Que da hora, né, tio O cara tá... Envolvido na cena Ele falou, você é moto filmador também Foi, sou... Ah, que pá que ele falou, tira o plástico Eu não conseguia tirar o plástico, mano Da minha carta, né, tio O bagulho é novo Sem barulho Sem barulho Eu vim por aqui, eu queria que eles vissem por aqui Porque aqui tem uns barzinhos Pois é, tio, cê vê, mano? Putz, querido Caraca, tio Ficou filmando o enquadro Mas na parede Eu não sei se pegou Nossa Você falou, você vindo desse jeito? Cê é louco Cê vai matar alguém O bagulho de cê vindo rapidão Mas eu tava vindo devagar Só tava vindo Na moralzinha E pra ver as menininhas O bagulho Sobe pra mente, né, tio? Não tem jeito É foda, os caras gostam de moto também Sabe como é que é, tio? Quase arrebentaram o laque do Lula Puxaram o laque da Drona Ó, o zonqueiro tá lá Mas nem vou passar mais Chega, vambora Já molhou a quebrada Sem escândalo Porque o bagulho tá molhado Hehehe Mas toda a polícia militar O pessoal da moto grande Agradece Porque a gente que anda nessas motos grandes É o maior perigo, né, tio? Ah, não é folgadão, tio Ah, não é folgadão, tio Pois é, irmão Cê viu? Que fita truta Olha que quadro, mano Ixi, o cara logo com o trabecão, mano Vem o... Sinal pra eles, né, mano? Tá certo Nós que tá tarado hoje Tarado pra chegar em casa Porque tá molhado Caralho Caralho Quer levantar a frente essa porra Uuuh Ah, segurando, família E vocês vêm comigo no bagulho Que nós é uma união frenética Inscritos, não inscritos Todo mundo da região Fora do Brasil É nóis, tio Sempre O rolê foi monstro Não deixou de ser monstro O rolê foi cabuloso, tio Cabuloso Vamo em quadrão Bomber É nóis, até o próximo episódio Tamo junto Até o fim Ih, fudeuses hoje, hein? Fudeuses hoje, hein?